Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento. E hoje nós vamos falar de um tema muito pedido, timidez. Como vencer a timidez? Como é possível uma pessoa tímida, que quando vai falar alguma coisa você nem escuta a voz dela direito, quando tem que gravar um vídeo para se apresentar para uma turma de alunos, não consegue se expressar e de repente, um mês depois, está na internet gravando vídeos e fazendo lives. Essa é a história da doutora Fernanda Bete, psiquiatra. Vem comigo que você vai gostar. Uau! Seja bem-vindo a esse nosso encontro ao vivo. Estamos nessa maratona de lives no mês de maio. Aproveite todo esse conteúdo gratuito para você se desenvolver, para você superar seus medos, para você superar suas limitações, se sentir mais seguro e confiante e arrasar, falando em público, e arrasar na sua comunicação, principalmente na sua comunicação online. Porque com tudo isso que estamos vivenciando, as pessoas que têm a habilidade de se comunicar através de uma câmera, fazendo uma live, gravando um vídeo, se posicionar na internet, divulgar os seus serviços e seus trabalhos, estão sim se diferenciando e conseguindo novos clientes, novos trabalhos. Esse conteúdo é para te ajudar nisso e, em especial, para te ajudar a vencer a timidez. Como é que você pode vencer a timidez, pode vencer a vergonha, pode confiar mais em você para vir para esse universo digital? E nesse bate-papo de hoje, eu não estarei sozinha, não. Eu terei uma convidada maravilhosa, uma psiquiatra, que além de competente, é linda, doutora Fernanda Bete. Daqui a pouquinho eu vou convidá-la aqui para entrar ao vivo com a gente. Lembrando que você que está ao vivo comigo, deixa seus comentários com a hashtag de responde ou coloca na caixa de perguntas, que eu vou responder para você, combinado? E você que está assistindo a gente no replay, deixa suas perguntas também nos comentários, porque eu volto depois para ler uma por uma para trazer novos conteúdos para você. Estamos nessa série de lives. Hoje aqui ao vivo é dia 20 do 5 de 2020. E temos essa nossa live meio dia 30 e teremos uma outra às 20 horas. A live das 20 horas não vai ser no Instagram, ela será no canal do YouTube, você pode participar também. Eu, inclusive, sugiro muito que você participe ao vivo junto comigo, porque nessa live eu vou te ensinar a fazer uma live. E não é uma live qualquer não, é uma live para você vender. E nessa live eu vou analisar o que eu estarei fazendo, porque sim, eu estarei vendendo. Vendendo o quê? Eu vou abrir as matrículas da formação efeitual hoje, nessa live às 20 horas e detalhe, vai ter desconto nas primeiras 24 horas de matrícula. Eu nunca fiz isso na formação efeitual. Estou fazendo isso agora porque estamos num processo diferente, estamos num momento diferente de pandemia. E eu entendo sim que é muito válido todo esse reajuste para poder ajudar mais pessoas. Família, como esperar a TV Days e gravar vídeo? Conta para mim, de 0 a 10, quão tímido você é para vir para a internet, para se comunicar com as pessoas, para gravar seus vídeos, para divulgar o seu trabalho. Ou, de repente, também, quão tímido você é na sua vida? Comenta aqui, de 0 a 10, o nível da sua timidez. Lembrando que o conteúdo que nós vamos compartilhar com você é embasado, sim, cientificamente pela psicologia e, hoje, mais ainda, pela psiquiatria. Deixa eu ver se a minha convidada linda já está aqui para eu chamá-la. Ai, quanta gente entrando. Nossa, a galera tímida. Estão colocando aqui, nível de timidez, 8. Meu Deus do céu. 8 é muito, 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 muito tímido. Aguardando a doutora Fernanda, psiquiatra maravilhosa, entrar aqui com a gente nessa live. Conectando. Oi, Fê. Tudo bem, Ana? Tudo bem? Tudo ótimo. Ô, Fê, fala um pouquinho mais alto, por favor, para eu conseguir te ouvir melhor. Tá ótimo. Eu tenho que aumentar o volume muito alto aqui ou não? Não, tá bom. Assim, você é mais pertinho, tá bom. Ô, Fê, para começar, se apresenta. Conta o que você faz. Qual é a sua atuação profissional? Eu sou médica, psiquiatra e eu moro aqui na cidade de Londrina. E eu fiz tanto minha formação, quanto médica e quanto psiquiatra na UEL. E eu atendo em consultório agora. Gente, é minha vizinha. É minha vizinha. A gente mora na mesma cidade. Agora, eis a pergunta. A gente se conhece presencialmente? Não. Não? Gente, olha que loucura essa internet, né? Ô, Fê, como é que foi que você me conheceu? Como é que foi que você chegou até mim? Então, foi assim, muito por acaso. Eu vendo seus vídeos no YouTube. Foi no começo desse ano. Eu já tinha te visto, visto um vídeo ou outro. Mas no começo do ano que eu comecei a assistir mais. E eu falei, ah, eu acho que eu preciso assistir mais vídeos. E aí foi tendo esse interesse. Foi aumentando até que eu me matriculei, né? Olha só. Daqui a pouco a Fê vai contar tudo isso. A Fê é aluna da formação efeitual. Inclusive, eu tenho algumas perguntas, curiosidades que eu tenho para fazer para ela. Mas uma coisa eu quero te dizer. Nós moramos na mesma cidade. E família Uau, Londrina não é uma capital? É uma cidade grande? É uma cidade grande, mas não é uma capital. E a gente se conheceu online. Ela me encontrou através dos vídeos. Olha o poder disso. Olha o poder disso, tá? Então, coloca isso aí no seu radar. Fê, antes. Antes de você começar a assistir os meus vídeos. Antes da formação efeitual. Quão tímida você era? Eu acabei de perguntar aqui, de 0 a 10. Quão tímido o público que está com a gente aqui agora ao vivo se sente? E eu tive aqui um monte de 8. Tem até 13. Acho que 13. 11. Gente, de 0 a 10, 13. 11, 5, 9, 7. Você, antes dos vídeos, antes do efeitual. De 0 a 10. Quão tímida você era? Acho que 15. Um pouco mais que esse que era 13. Eu era assim... Eu sou tímida ainda, né? Isso não mudou. Mas o que mudou foi a minha percepção. A minha coragem. A minha tentativa de enfrentar isso. Mas eu me considero uma pessoa tímida. Muito tímida mesmo. Ô, Fê, eu me lembro do seu vídeo se apresentando. Sim. Porque assim, família Uau, eu tenho um grupo que eu acompanho os meus alunos, interajo com eles. E aí, eu peço pra gravar um vídeo, pra eu conhecer as pessoas e tal. E aí, a Fê falava pra dentro. Não saía a minha voz, né? Eu pensei, meu Deus, ela é tímida mesmo. Aí, de repente, eu começo a acompanhar os meus alunos da formação efeitual no Instagram. Aí, eu fico de olho, né? De repente, eu vejo um vídeo da Fernanda que eu fiz assim. Oi? Jogar! Vem aqui ver! Vem aqui ver! O que é isso? Que mulher... Eu fiquei assim, ó. Chocada. Até mandei um vídeo pra você de tão chocada que eu tava. Fiz um story pra demonstrar. Porque... Conta como é que foi isso. Antes tímida, 15. E agora, gravando vídeos, ajudando as pessoas a lidarem com as suas emoções nesse período de pandemia. Então, na verdade, o que eu percebi? Eu tinha essa timidez. E eu até falava em algumas situações que era obrigatório e eu não tinha como fugir, entendeu? Mas, quando eu podia escolher, eu fugia de tudo. Porque eu sentia... Eu pensava na minha cabeça que eu não ia dar conta. Que eu não ia conseguir falar tão bem. Que eu não ia conseguir me expressar. E aí, eu decidi fazer o curso. Falei, ah, alguma coisa vai vir de bom. Mas eu não tinha essa pretensão de gravar vídeo. Nem imaginei que eu gravaria. E muito menos que eu estaria aqui hoje, né? Que estaria fazendo uma live. Sim. Jamais. E aí, aos poucos, você vai entendendo o que acontece. A gente vai se boicotando, né? A gente tem essa auto-sabotagem. E com o curso, a gente pode enfrentar isso. E, poxa, você vai pensar. Uma psiquiatra, ela entende disso tudo. Mas, quando é com a gente, é diferente. A gente é humano. A gente tem medo. A gente tem receio. A gente tem nossa timidez também. Então, isso tudo aconteceu naturalmente muito antes do que eu esperava, sabe? E acho que a pandemia contribuiu. Eu fui chamada a fazer uma live com uma amiga psicóloga. Depois, um amigo reumatologista. Eu falei, ah, vamos, né? Vou tentar. Tô tentando aprender mais. Me entender melhor. Por que não tentar? E foi isso que aconteceu. Então, isso quer dizer que você já fez quantas lives? Essa é a minha terceira live. Nunca imaginei isso. Gente, vocês não têm noção. Como é que foi o primeiro vídeo dessa mulher? Tipo assim. Meu Deus. Meu Deus. Eu fiquei muito feliz. Como é que foi na época da faculdade? Assim, porque eu não sei medicina. Inclusive, a gente se formou na mesma universidade. Que ano que você se formou? Em 2013. Nossa, não era muito longe, não. Eu deveria estar ali estudando ainda pela UELP. Porque eu me formei em 2002. Depois eu fiz vários cursos, enfim. Mas, como é que é? Eu não sei medicina, mas psicologia tem muito seminário pra você apresentar. Muito. Congresso, vai apresentar trabalho, vai não sei o que. Como é que foi pra você durante a faculdade, assim? Então, a medicina era PBL. A gente tinha grupos que a gente tinha que falar sobre o assunto. Eu era a que menos falava, mas falava porque era obrigatório. Eu não tinha como fugir, então eu falava. E tinha apresentação de artigos, algumas coisas assim, que na residência acabou tendo uma demanda maior. Eu ficava com muito receio, mas, igual eu te falei, eu não tinha como correr. Eu tinha que ir lá, estudar e apresentar. Então, eu apresentava. Mas, se eu tivesse a opção de falar assim, você prefere entregar um artigo escrito, um texto ou apresentar? Sempre escrever. Se é em dupla, quem vai falar? Não, é a outra, não sou eu. Então, eu sempre fugia. Do que eu podia, eu fugia. E aí, eu acho que chegou a um ponto que não tem como fugir, né? Eu acho que a gente tem um papel, a gente influencia outras pessoas positivamente com o nosso trabalho. Então, as redes sociais estão aí para isso. E é importante, né? A gente também passar esse conhecimento e poder ajudar. Porque eu acho que quando a gente tem esse foco, fica mais fácil superar essa timidez. Inclusive, gente, assim, ó. No final dessa live, eu quero aproveitar, já que a Pê está aqui, e ela deu várias dicas no Instagram dela. Inclusive, você que está assistindo a essa live pelo replay, esse conteúdo pelo replay, seja no podcast ou no YouTube, na descrição do episódio. Eu vou deixar o Instagram da Fernanda, da doutora Fernanda, para você acompanhar o trabalho dela, as dicas que ela dá. Mas eu quero aproveitar no final e fazer algumas perguntas para você, principalmente relacionadas à ansiedade, à depressão e ao uso de medicamentos, que são curiosidades que eu recebo. Então, no final dessa live ainda, a gente vai ter um conteúdo extra, que não é só sobre superar a timidez, mas para a gente aproveitar aqui os conhecimentos e toda a vivência que a Fernanda tem. Antes de fevereiro, antes de você fazer o efeito algo, se você tivesse convites para fazer live, ou você pensaria em fazer stories? Como é que seria, sei lá, se a pandemia tivesse acontecido em fevereiro do ano passado? Antes do efeito algo. Você faria? Não. Não faria. Sinceramente, eu não faria. Eu acho que assim, eu poderia até tentar, sabe? Mas o sofrimento ia ser maior. Mas com... O curso é diferente. A gente entende. E lá... Isso que eu te falei do propósito, foi uma aula que me tocou muito, né? De conexão e propósito. Eu acho que quando a gente se conecta, entende o que está boicotando a gente, o que impede a gente de dar um passo a mais. E quando a gente acha o propósito, fica mais fácil. Então, isso mudou muito a minha forma de encarar isso. Eu não tinha pretensão de gravar tão logo, mas as coisas foram acontecendo e eu fui encarando. Mas se não fosse o curso, se não fosse essa aula, principalmente essa, né? De conexão e propósito, eu não teria gravado, não. Se a pandemia fosse o ano passado, o meu Instagram ia continuar sem nada. E, gente, como é importante, sabe? Eu falo, eu peço isso encarecidamente, principalmente pra quem é psicólogo, pra quem é médico, pra quem é psiquiatra, que tem um conhecimento assim, que estudou anos pra fazer tudo isso. Vem pra internet. Vem levar seu conteúdo. Você que é professor, tantas profissões, e as pessoas estão carentes de informação boa. Aí o povo fala assim, ah, mas já tem tanta coisa na internet, pra que eu vou falar? Porque é você. É o seu jeito de conversar, é a sua forma de se expressar, é a sua vivência, é os cases, os casos, os clientes, os pacientes que você já atendeu. E tem muita coisa? Tem, mas tem muita coisa ruim. Eu falo assim, ó, você vai comprar um curso antes? Vai lá no Reclame Aqui e dá uma olhadinha. Como é que tá a vida desse professor, desse trainer no Reclame Aqui? Como é que é o relacionamento deles com os alunos? E eu fico muito feliz. O dia que eu vi seu vídeo, meu Deus, assim, ó, eu fiquei de cara, eu fiquei feliz da vida, porque precisa vir levar o conteúdo, o conhecimento sério pra ajudar as pessoas. Você já recebe mensagens assim? Como é que é? Como é que tá? Sim, recebo muitas mensagens. Antes mesmo de eu gravar vídeos, né, eu tinha um feedback muito bom no consultório. Voltou? Antes mesmo de gravar o vídeo, eu tinha um feedback... Voltou. Tá ouvindo? Tô, voltou. Tá meio travadinho, mas voltou. Antes mesmo de gravar os vídeos, eu já tinha um feedback muito bom dos meus atendimentos no consultório. Mas eu acho que por eu não enxergar aquilo como verdadeiro, não enxergar daquela forma, me bloqueava, né? Então, a partir do momento que eu enxerguei como uma pessoa que fazia mudanças mesmo e comecei a gravar, eu tenho feedbacks muito bons. E pessoas, assim, que são de longe, igual você falou, né? A internet hoje não é só na nossa cidade. Pessoas de Brasília, do Nordeste, de outros lugares, outros países que até falam Nossa, isso me tocou, me ajudou hoje. Então, o feedback é muito bom. E aí, isso vai deixando a gente mais fortalecido pra continuar também, né? E sabendo que tá fazendo uma coisa que tá ajudando as outras pessoas. Olha, a Natani, isso, Natani Ferreira, ela falou aqui É excelente psiquiatra. Deixa eu entender, sua primeira live foi com a Natani, é isso? Foi com a Natani, ela que me convidou. Ela que também participa dessa mudança na minha vida. Natani, já gostei de você, mulher. Já gostei de você. Arrasou. E ela é aqui de pertinho, de decorar. Ah, é? Ah, então, quando passar tudo isso, a gente vai tomar um café, vamos nos conhecer. A Mônica quer saber como faz pra fazer o efeitual hoje às 20 horas. Eu vou fazer uma live, vou explicar tudo. Márcia, Gi, é maravilhosa. O curso dela vai muito além da oratória. Trata o orador por dentro e por fora. Ai, que linda. Beijo, Márcia. A Márcia é aluna, gente. Márcia é aluna. Fê, o que que te levou, essa é uma curiosidade que eu tenho, assim, o que que te levou de verdade a falar, vou fazer um curso online, vou fazer o efeitual? Primeiro, né, foram os vídeos que daí eu interessava. Cada vídeo, mesmo esses gratuitos que você tem, já iam apresentando muitas coisas na minha vida. E essa questão de ser online tem a facilidade de se encaixar na nossa rotina. Se fosse algo presencial, que eu precisasse ter algum horário fixo, ia ser mais difícil. E você falou uma coisa muito importante. Você falou assim, olha, só pelos vídeos gratuitos, eu já tinha interesse. Esse é o poder de você publicar conteúdo bom na internet. Né? Sim, com certeza. O que que te levou a falar assim, vou publicar o meu primeiro vídeo, vou gravar o meu primeiro story? Ai, eu acho que assim, chegou naquele ponto que eu falei, agora vai. Eu já entendi o que que me impedia de fazer. Eu sei que o que eu faço vai contribuir para o outro, então eu tenho que começar. Falei, vou começar a gravar. Não foi fácil. Gravei vários vídeos, olhava o vídeo de novo, falava, não, não ficou bom. Vou gravar de novo. E vou, e vou. E aí, cheguei naquele ponto, igual você fala, né? O pior vídeo é aquele que você não faz, que você não grava. E eu falei, vou ter que colocar. Coloquei. E aí, foi assim. Não olho de novo, né? Porque eu acho que eu vou acabar achando que não tá tão bom. Mas eu aprendi o que eu preciso melhorar nos próximos. Que isso é importante também. Não vai sair perfeito da primeira vez. O importante é continuar. E a prática vai mudando. A gente vai ficando mais familiarizado. Vai conseguindo falar melhor. Né? A voz tá aí pra fora, né? Porque antes era só pra gente explicar. Eu tô de cara aqui. Eu tô tipo uma encoruja na festa de apresentação. Assim, ó. Babando. Eu tô aqui na Fia falando. Meu Deus. Meu Deus. Tá demais. Tá demais. Eu tô muito feliz de ver você. Diferença da Fernanda pra primeira live e pra terceira. Que hoje. Ah, eu me sinto mais segura. Sabe? Lógico. A gente fica apreensivo antes. Gente, né? Isso é humano. Não tem como a gente não sentir. Mas é mais assim. Não, eu consigo. Já fiz uma. Já fiz duas. Agora é a terceira. E a quarta vai ser a mesma coisa. E depois vai ser a quinta. A sexta. E é só seguir em frente. A gente vai adquirindo mais confiança. E quando você fez a primeira live, você sabia sobre o que que ia ser? A gente tinha combinado. E comigo? Então isso me dava segurança. E comigo? O que que a gente combinou? Nada. E eu falava assim, gente, será que ela tem certeza que eu vou estar meio de e-mail ali pra entrar? Porque ela não falou nada comigo. Ela não combinou. Como que eu vou lá sem saber o que eu vou falar? Isso dá uma ansiedade maior. Mas a gente vem e fala, né? É uma conversa. É uma conversa. É isso aí. É dessa forma. É isso aí. Falando em conversa, a gente tem uma pergunta aqui, ó. Olha, a Gi, confesso que falar em público, foi um grande vilão. Hoje superado. Agora vídeos tá difícil. Que dica que você dá pra quem tá travada ali, ó, e não consegue fazer vídeos? Eu acho que a gente tem que imaginar que não é uma câmera e não pensar no vídeo em si. É uma pessoa que tá ali porque a gente vai atingir outras pessoas, né? Então se a gente pensar dessa forma, pensar que tem alguém ali na frente, fica mais fácil. Eu tento imaginar isso pra falar. Eu imagino que é um paciente meu que eu tô tirando a dúvida. Ou eu tô contando pra algum amigo sobre aquilo. E aí acaba ficando mais fácil. Porque pra mim, o que que era o peso do vídeo? Vai ficar gravado, muitas pessoas vão ver e eu não vou poder controlar quem vai ver. Então isso me gerava ansiedade. Mas se eu pensar que é uma pessoa e que eu posso estar ajudando, faz a diferença. Fica mais fácil. Olha só que louco, né? Esse pensamento vai ficar gravado, muitas pessoas vão ver. Eu não vou ter controle de quem vai assistir o curso. Gerava ansiedade nela. E você? Qual é o pensamento que você tem? Qual é o sentimento que você tem? Quando você pensa em gravar um vídeo. Comenta aqui que eu quero saber. A Faustino falou. Olá, bom dia. Sempre te acompanho. Inclusive, queria sua ajuda pra criar aqui na minha cidade oratória na escola. Faustino, esse é um projeto que eu faço social ligado à JCI. Aí o que eu sugiro é você entrar em contato com o pessoal da JCI. Verifica como é que é. E aí você vai precisar de um professor, de um trainer, pra desenvolver a oratória nas crianças, tá? Mas se você fizer os meus cursos, você vai ter conteúdo de sobra pra desenvolver as crianças e os adolescentes. A Bárbara. A Bárbara é aluna efeitual. Ela falou assim. A gente faz isso com todo mundo. É tudo surpresa. É porque ela participou da live, né? Bárbara. Maravilhosa. Muito bom. Ó. A Lília. Lília Alves, parece. Verdade. Devemos sempre seguir em frente. Pois é. Tá aí, ó. Dicas de quem superou a timidez e gravou vídeo. Que você também pode começar a gravar os seus. Tem mais perguntas aqui. Gi, boa tarde. Eu preciso criar um vídeo, uma aula online e não sei como iniciar. Eu tenho um método criado por mim e desenvolvi. Daí corta, porque acho que o texto da pergunta era muito grande. Fê, uma pessoa quer começar a fazer uma aula online. Você que já fez... Eu não sei se você já fez todo o curso ou não. Ainda falta um finalzinho. Porque, assim, ó. A Fê entrou na turma de fevereiro, né? Fevereiro, março, abril. Abril ela já tava gravando os vídeos e eu ficando chocada, né? E maio agora estamos aqui ao vivo. Nesses dois, três meses, assim, o que você já aprendeu que você pode dar de dicas pra quem quer fazer suas aulas online? Então, eu acho que, assim, você ter o conhecimento, você acreditar no que você faz, já ajuda muito, né? Porque é o primeiro passo e você saber que o que você sabe vai contribuir com o outro é fundamental. Então, eu acho que acreditar em si, ter essa consciência do que te barra, o que vai te impedir, você entender como superar isso daí e tentar, não tem outro jeito. Se a gente ficar só na teoria também e não colocar em prática, a coisa não acontece. Porque pode você saber tudo, ler vários livros, fazer vários cursos, mas se você não arriscar, não vai. Então, tem que tentar. Tem que dar o primeiro passo. Tem que dar a sua aula online aí. Inclusive, nessa maratona de lives, a live de segunda-feira, tá no YouTube, só no YouTube, não tá aqui no Instagram. Ela foi sobre como dar aula online. Você pode ir lá assistir que vai te ajudar. Deixa eu ver, tem mais perguntas aqui. Como ter consistência nas gravações. Vamos perguntar pra Fê, que começou agora a gravar conteúdos. Tem dia que tem vídeo no story, tem dia que ela coloca imagens, texto no story. Fê, o que você utiliza, assim, pra te ajudar a gravar, a ter esse conteúdo aí mais frequente? Você que tá começando. Pra mim, isso ainda é um pouco difícil, eu conseguir me organizar, né? Mas eu tento planejar sobre o que eu vou falar e, dentro da minha rotina, tentar colocar alguma coisa sempre. O que impede mais, eu acho que é o receio. Mas, à medida que você vai fazendo, isso vai diminuindo e vai se tornando mais natural. E, se você tiver uma interação também, você colocar a caixinha de perguntas, ter perguntas, né, de pessoas que te seguem, facilita muito. Porque, às vezes, você não precisa ter aquela programação tão certinha. Então, você vai conforme as coisas vão acontecendo. E, se você publicar uma vez, você vai ver que vai surgindo. Talvez, antes da gente publicar a primeira vez, a gente fica querendo ter tudo muito programado. Mas, depois que começa, a coisa acontece e vai fluindo mesmo. Você sabe que, no começo do Instagram, porque eu já gerava conteúdo pro YouTube, pra fanpage, pro blog, e aí, na época, era Snapchat. Aí, meu amigo falou assim, o Pedro, ele foi lá na empresa, a gente tava fazendo uma sessão de mentoria, ele falou, não, você tem que ir pro Instagram também. Meu Deus, mais um, né? Não, você tem que ir pro Instagram, tem que ir pro Instagram. Aí, o Pedro e o Sobral falaram tanto na minha cabeça que, na hora, eu já falei, então me faz uma pergunta. Aí, ele fez uma pergunta e eu respondi na hora. Essa técnica da pergunta super funciona. E, como eu tava dizendo, no começo, eu ficava respondendo as pessoas no Instagram, e eu pensava assim, meu Deus, uma hora, uma hora respondendo as pessoas no Instagram, fora as outras plataformas, eu tenho tanta coisa pra fazer, eu tô aqui no Instagram. Então, na minha cabeça, no começo, eu não estava trabalhando. Eu estava na rede social. Até que eu falei, não, peraí, eu estou trabalhando. Eu responder as pessoas, eu gravar um vídeo pras pessoas, eu fazer tudo isso, é o meu trabalho. Então, tudo bem eu ficar uma hora do meu dia no Instagram. O problema é quando eu fico uma hora no meu dia, é só rolando o feed interminavelmente, sem levar a minha mensagem pras pessoas. Então, eu não sei, você que tá nos assistindo nesse momento, quantas horas você fica no Instagram, né? Ou em outras plataformas. Mas, se você está consumindo, seus clientes também estão. Seus possíveis clientes também estão. Falando em possíveis clientes, você faz teleatendimento ou não, Fê? Sim, eu faço alguns. Mas, como eu tô atendendo no consultório, eu tenho preferência, se o paciente puder, ser presencial. Eu acho que é diferente, né? Você tem um contato, é mais fácil. Mas, diante dessa necessidade, eu acabo atendendo por telemedicina também. Então, olha só, você que não mora no Brasil, ou mora em outro estado do Brasil, que não aqui em Olhina, no Paraná, aí a Fernanda faz teleatendimento psiquiatra. Meu Deus, eu queria conversar tantas coisas com você, tantas perguntas, mas eu não ia controlar. Qual é a diferença da Fernanda de janeiro 2020 para maio 2020? Eu sou mais autoconfiante agora. Eu já sabia das potencialidades que eu tinha, mas eu não tinha tomado posse disso. Eu acho que faltava acreditar mais. As pessoas me falavam, mas eu duvidava. Então, hoje eu acredito em mim, acredito que eu posso influenciar positivamente as pessoas, eu posso contribuir falando ou de doenças, ou com mensagens positivas, e a gente faz diferença na vida das pessoas. Então, hoje eu tenho mais consciência disso. É uma Fernanda mais ciente das potencialidades dela. Maravilhosa. Aí, ó, tá aprendendo com a Fernanda. Se você quer ser uma pessoa mais ciente das suas potencialidades e entrar em ação, hashtag fica a dica. Mais uma pergunta aqui. Quando eu faço um vídeo, sempre penso na opinião de quem vai visualizar. Será que isso atrapalha? E aí, Fê, atrapalha? Então, eu pensava muito na opinião do outro, sabe? Mas eu comecei a pensar que tem um propósito maior, né? Que é aquela questão do propósito. Se eu tenho um propósito, essa opinião, às vezes, nem vai me influenciar. Porque, às vezes, são pessoas que não me conhecem, não sabem sobre mim. Às vezes, vão ali só para falar uma coisa que é desnecessária. Porque, muitas vezes, tem isso na internet. Graças a Deus, ainda não aconteceu comigo. Mas eu tenho me preparado nesse sentido. Que, antes de pensar nessa crítica ou no que o outro vai pensar, eu tenho que pensar no propósito. Se eu tiver isso bem firme comigo, e eu saber que eu estou ajudando o outro, isso se torna tão pequeno diante de tudo. Então, eu acho que tem que pensar nesse propósito. Porque crítica a gente vai ter. As pessoas podem não gostar da gente. A gente não agrada todo mundo, né? Então, o propósito... E tudo bem. Tudo bem, né? Acontece. Exatamente. Ó, o Paulo, André, ele falou assim. Tenho coragem para falar em público, mas vídeo eu não tenho coragem. E até pegando esse lance de fazer vídeo, a Marcia ainda fala participar de uma live e até vai. O problema é gravar outros vídeos, como story. Olha quantas pessoas aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para você que está nos acompanhando. Lembra que você que está no replay, por favor, também comente aqui. Se você tivesse essa mesma postura da Fernanda, né? De superar tudo isso e gravar vídeos e fazer lives, levar sua mensagem através da internet, isso alavancaria a sua carreira, o seu negócio? Melhoraria? Sim ou não? Comenta aqui que eu quero saber. Fer, o seu negócio... Você percebe que... Gente, assim, ó. É recente. A Fê começou o primeiro vídeo e você publicou quando. Você lembra, Fê? Ai, foi em abril. Eu não lembro a data certinho, mas... Foi aquele vídeo que eu assisti ou não? Teve outro antes? Foi aquele. Nossa, gente. Foi aquele. Você tem esse vídeo salvo aí no seu celular? Tem. Tem sim. Ah, meu Deus. Eu quero esse vídeo. Eu quero esse vídeo porque a Fê me mandando esse vídeo, a hora que a gente for subir no YouTube, eu edito isso daqui. No final, eu coloco esse primeiro vídeo da Fernanda para você ver como é que foi. Sem contar... Você deixa, Fê? Deixo. Deixo sim. Sem contar que o conteúdo que ela deu é uau. Uau mesmo. Deixa eu ver aqui os comentários. Olha só. Sim, sim, sim. Carol, sim. Sim, sem sombra de dúvidas. A Mônica falou. A Danila, sim. Personal, eu como a Lu, sim. A Munira... Não sei como é que... Munira é assim que fala seu nome? Sim. O Felipe, com certeza. Olha, um monte de gente aqui. Com certeza, sim. Com certeza, sim. Tem um comentário engraçado aqui. Isso aqui atrás de mim parece um demônio. Não, gente. Não fala assim do Wilson. Meu Deus, é o Wilson. Isso me mostra que a pessoa é bem mais nova que eu. Porque eu não assisti o filme Náufrago. Isso aqui é o personagem de um filme que chama Wilson. Tem um vídeo no YouTube que eu explico sobre ele. Mas eu utilizo muito o Wilson nos meus treinamentos. O Fê, alavancou, assim? Te ajudou no seu negócio? O fato de você se sentir mais segura? Mais autoconfiante? Ter tomado posse do seu potencial, assim? E gravar vídeos? Conta um pouquinho sobre isso. Com certeza. Isso acaba influenciando. A gente vem com outro ânimo. E a gente tem um retorno aqui também. Tem uma procura maior. Você consegue atingir outras pessoas. E isso, pro trabalho do médico, é muito importante. Porque é o boca-a-boca, né? Que acaba trazendo muitos pacientes. E, de certa forma, o Instagram é isso também. Então, amplificou. Exatamente. Isso tudo, esse boca-a-boca, né? E, principalmente, pros profissionais da área da saúde. Eu tenho muitos alunos médicos. Muitos, muitos mesmo. Psiquiatras, oftalmologistas, ginecologistas, endocrinologistas. Para o pessoal da área da saúde, eu me incluo. Você não pode chegar e falar assim, Olha, meu atendimento, ele está na promoção. Por um cartaz. Não. É muito do boca-a-boca. E quando você vai pra internet com conteúdo de valor. E a pessoa começa a assistir. E ela faz o que a Fê falou. Puxa, eu gostei dela. Ou, não gostei dela. E tudo bem. Isso traz mais clientes pro seu negócio. Mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. Eu pretendo que seja a última pergunta. Meu filho fala. Mãe, você falou que ia ser a última pergunta 30 vezes. É porque eu tenho um monte de perguntas aqui na caixa. Fala pra mim a real. Sua opinião sobre o curso. Sobre a formação. E a sua opinião sobre os bônus que eu dou. As lives pra tirar dúvida. Eu não sei se você já assistiu as palestras extras que tem lá dentro. O domingo dos alunos. A formação em coaching que é bônus também. Gostaria de saber a sua opinião real. Sobre a formação e os bônus que tem dentro da formação efeitual. O curso realmente é uau. O que você fala e repete realmente é uau mesmo. São muito bons os conteúdos. E é o que você sempre fala. É envasado na psicologia. Não é uma coisa que você inventou. Tem todo um sentido ali. Tem a ciência por trás. Então isso faz diferença. Não são coisas que você tem que seguir. Você vai se conhecendo. Você vai entendendo. Você vai refletindo. Então é tudo muito bom. De verdade mesmo. Eu não consegui acabar tudo. Assisti algumas palestras bônus. A parte do coaching no final. Não cheguei lá ainda. Mas tudo que eu vi é tudo maravilhoso. Uau. De verdade mesmo. Eu fico muito feliz. Gente, eu só quero dizer que assim. Meus alunos. Eles não sabem o que eu vou perguntar. Eles vão fazer ideia do que eu vou perguntar na live. A Bárbara falou. É assim mesmo. É uma caixinha de surpresa. A carga horária do curso. A Márcia perguntou. Márcia. São infinitas horas. São muitas horas. Eu falo assim. Quem entra para o efeitual. Preocupado com quantas horas tem o curso. E se vai ter certificado. Eu não sei se é muito o perfil para você fazer o efeitual. Porque é uma formação muito profunda. Fora todo o conteúdo que tem lá. Que são horas e horas e horas e horas e horas. Você tem as sessões de live comigo. A última que eu fiz com os meus alunos. Foram três horas. Tá entendendo? Então assim. Não é um curso quadrado. Tem as práticas. Eu vou conversando nos grupos. Eu vou dando desafios. Eu invento bônus novo. E aí eu vou colocando na plataforma. Mas hoje à noite. Na live das 20 horas. Eu vou explicar tudo. Vou abrir a plataforma. Vou mostrar como é que funciona. A gente está fazendo toda uma nova formatação. Assim da plataforma. Da página e dos alunos em si. Está bem o alzaço mesmo. Fê. Eu quero que você dê dicas para a gente. Sobre ansiedade. Nesse período de pandemia. As pessoas em casa. Às vezes sem poder. Algumas moram sozinhas. Outras moram com a família. E continuam se sentindo sozinhas. O que você enquanto psiquiatra. Percebe assim. Do próprio ser humano. Nesse momento de pandemia. Todo mundo está no mesmo barco. Passando por essa situação. Que é nova. A gente não sabe muito bem como lidar. Mas eu acho um ponto importante. A gente tentar não amplificar. Tentar ser realista. Tentar entender a situação. E não ficar cogitando muito. Ou pensando. Porque a gente não tem as respostas. E outra coisa também. Não ficar muito exposto às notícias. Toda hora nisso. Porque isso acaba tendo uma carga mais emocional. Assim. Gerando mais ansiedade. Tentar manter a sua rotina mais próxima do normal. Para quem está trabalhando em casa. Isso é muito importante. Porque ficar só em casa. Não era uma coisa que a gente fazia. A gente tinha a opção de sair. Hoje a gente não tem. Então tentar manter os horários. Se trocar. Não ficar só de pijama. Então isso tende a melhorar. E passar mais fácil por essa situação. E tentar entender. Olhar os sinais que o seu corpo está dando. Como eu estou reagindo diante da situação. Será que isso é normal da situação? Acontece muito assim. De paciente vir e falar assim. Olha. Eu estou mais preocupado com limpeza. Eu chego. Já estou lavando minha mão. Será que isso é toque? Será que é, Gi? Porque é uma realidade que a gente está vivendo. A gente está tendo que cuidar mais em relação a isso. Então nem tudo que a gente está passando agora é patológico. É uma reação normal diante dessa situação. Mas se alguma coisa estiver te incomodando. Você achando que está passando do que é o aceitável. Pergunte. Procure ajuda. Converse com outra pessoa. Converse com um amigo seu. Vê se é com ele assim também. Porque inevitavelmente a gente fica um pouco ansioso. E não tem como não ficar. Perfeita a sua resposta. E eu fiquei pensando assim. Talvez seria patológico não lavar as mãos. Sim. Com certeza. Esses comportamentos de descuido. Puxa vida. Estamos num momento crítico. E eu preciso ter cuidados a mais. Fê, eu nunca lavei a compra quando eu ia no mercado. Chegou, compro não sei o que. Lava, passa pano com álcool. Gente, eu nunca fiz isso na vida. Quem aqui está fazendo a higiene das compras? Coloca aí a hashtag compras para eu saber. Como é que é assim quando chega uma coisa de fora na sua casa? O que vocês fazem, Fê? A gente limpa tudo. A gente deixa numa área ali na lavanderia. Vai retirando e vai lavando para guardar. É um cuidado necessário agora. Pois é. Então a gente não pode considerar isso patológico. E realmente o que você falou. Quem está alheio a isso tudo e não se importa com isso. Aí tem alguma coisa errada. Porque é necessário nesse momento isso. A gente avalia que é um comportamento de risco, né? Olha, nesse período é importante você usar máscara quando você sai de casa. Ou se você tem que ir para a empresa trabalhar. Você tem que trabalhar de máscara. Você tem que lavar suas mãos. Você tem que passar álcool gel. Você tem vários cuidados. E aí se a pessoa não faz isso, é comportamento de risco. Com a sua vida e com a vida do outro. Ou seja, tem alguma coisa errada. Ô Fê, na sua opinião, quando que uma pessoa... Por exemplo, eu estou me percebendo triste. Eu estou sem vontade de fazer as coisas. Estou achando que é depressão. Mas não, não. Não tenho depressão. Quando que, na sua opinião, uma pessoa que está triste. Está mais borocochô. Ela deve procurar um psiquiatra, na sua opinião. Um dos principais pontos é a gente saber o quanto isso está comprometendo a vida da pessoa. Então, se ela deixa de fazer coisas que ela fazia antes. Coisas que davam prazer e hoje não dá. Ou evita situações, lugares. E isso está mudando a rotina dela. É um sinal de que não está indo bem. Então, esse é o principal ponto. E lógico, assim, o desconforto. A intensidade dos sentimentos que ela tem. Isso também tem que ser levado em conta. Mas qualquer mudança que a gente tenha na nossa rotina. Isso já chama muita atenção. É lógico, a gente tem mudanças que são temporárias. Mas se isso está durando um tempo maior. Está te impedindo. Você está tendo dificuldades no trabalho. Nos seus relacionamentos. No seu dia a dia. Tem que ficar atento e procurar uma ajuda, né? Gente, compartilhe essa live. Compartilhe esse vídeo. Você que está no Alcash. Você que está no YouTube. Pegue o link. Manda nos grupos do WhatsApp. Que falam, olha, esse é um bate-papo incrível. De uma psicóloga, de uma psiquiatra. Falando sobre superar a timidez. Depois elas falaram sobre ansiedade. Sobre depressão. Assista. Vamos ajudar essa mensagem a alcançar o maior número de pessoas possível. E esse é o poder da internet. Compartilhando coisas boas. E não fake news. Fê, que bom que você está na internet. Que bom que você está gravando conteúdo. Porque é família Uau. Dá para acreditar? Dá para acreditar que dois meses atrás essa mulher não gravava nada? Para não falar dois meses. Um mês atrás. Abril, ela começou a gravar. Fevereiro, ela decidiu fazer o efeito Uau. Deu essa guinada. Que bom que foi antes da pandemia. E você que está assistindo aqui a gente agora. Se tem a oportunidade de vir fazer parte da formação efeito Uau. Lembra? Hoje à noite, às 20 horas. Eu vou fazer uma live explicando tudo. E se você tiver alguma dúvida em especial. E quiser mandar para mim e para a minha equipe responder. A gente tem o actual. É 439-9601-1841. 439-9601-1841. Eu vou pedir até para o Júnior colocar aqui nos comentários agora. Para você também poder ver o número. Mas a gente tem na descrição do Instagram. Na descrição desse episódio a gente vai deixar também. E você que quer saber mais sobre a doutora Fernanda. Na descrição desse episódio tem o Instagram dela. Lá no Instagram ela gera conteúdo. Tem os contatos para você poder. Inclusive, quem sabe, marcar uma consulta com ela. E ir online. No quarto lugar desse mundão de meu Deus que você vive. A Ana Paula, sua linda. Ana Paula. Pensei, vai amar conhecer a Ana Paula. Quem sabe num próximo evento presencial você conhece. A Ana é aluna do Efeito Uau também. E ela falou, olha o print. Então tá bom, gente. Coisa com o print aqui. Agora é a hora, hein? Eu sempre saio assim. Fazendo caramba. Não consigo, não consigo. Faz um print. Convide as pessoas mesmo para vir assistir esse conteúdo. A Ana Paula. Maravilhosa. Ela falou, sorria, sua linda. Eu vou... Olha, eu queria muito fazer mais perguntas para a Fernanda. Mas eu sei dos compromissos que ela tem. E, Fer, eu fiquei com vontade de fazer uma live com você no YouTube. Porque daí pode passar de uma hora. Para a gente falar de depressão. Para a gente falar de ansiedade. Você que está nos acompanhando agora. Gostaria de mais vídeos com a Fernanda. Para a gente falar da visão da psiquiatria. Não só da psicologia, mas da psiquiatria. Sobre esses tipos de enfermidades. Sobre a depressão. Sobre a ansiedade. Deixa aí. Hashtag. Quero mais. Que eu trago a Fer, em especial, para o nosso canal do YouTube. Eu tenho só mais uma pergunta. Pode fazer. Eu ouço umas baboseiras assim, ó. Ah, Gi. Eu parei de tomar o meu ansiolítico. O meu antidepressivo. Eu me dei alta. Ou, eu fui buscar um... Gente, outro dia, um parêntese aqui. Falaram assim para mim. Gi, você é contra os coaches? Não, eu não sou contra. Eu sou contra sobre os maus... Mas, não sei nem como é que eu pronunciei. Sobre os coaches amadores. Sobre aquela pessoa que não é ética. Sobre aquela pessoa que não vive o que ela fala. Sobre aquela pessoa que não estudou o suficiente. Ou eu sou contra aquela pessoa que só estuda e não bota na ação, tá? Porque tanto que eu dou para os meus alunos uma formação em coaching. Inclusive, tem muitos profissionais que já fizeram formação e que fazem a minha de novo. Mas é só para aluno efeitual. Meu objetivo não é formar coach para o mercado de trabalho. Não é isso que eu faço. Mas eu não queria que meus alunos gastassem dinheiro fazendo uma formação furreba que tem por aí. Então, eu dei para os meus alunos essa formação. Mas, eu fico pé da cara quando alguns profissionais amadores falam assim... Ah, para de tomar o medicamento. Eu piro. Eu tenho um troço. E eu tenho certeza que eu não entendo tanto disso quanto você. Qual é a sua opinião sobre isso? É um risco muito grande, né, Gi? Quando a gente interrompe um tratamento de forma abrupta, os sintomas podem retornar, né? Em caso de ansiedade ou depressão. Ou até mesmo se for um transtorno mais grave. Transtorno bipolar, esquizofrenia. Então, é um risco muito grande interromper o tratamento sem consultar o seu médico. Se for o caso, se houver indicação, se for um momento adequado para isso, a gente tem maneiras de fazer sem ter prejuízo. E ao longo de um acompanhamento, né? Porque se algum sintoma aparecer, a gente pode agir com antecedência e diminuir o risco, né? De consequências graves para o paciente. Isso que você falou é uma coisa que acontece, assim, com frequência. Eu vejo que, às vezes, não tem uma comunicação entre os profissionais que estão atendendo o paciente. E isso é fundamental. Eu acho que também uma forma de eu vir para a internet e falar sobre isso é de trazer a importância da união dos profissionais, né? Psiquiatras, psicólogos. Eu não tenho que dar conta do paciente sozinho. O psicólogo não tem que dar conta sozinho. Eu não vou ser melhor se eu tratar o paciente sozinho. Então, a gente tem que somar forças, né? Então, a gente tem que entender os dois lados, somar as forças, porque quem ganha é o paciente. Então, às vezes, acontece isso. Tem paciente que chega e fala assim, olha, me falar que eu não preciso do remédio, que eu consigo superar sem. Então, é difícil. Às vezes, o paciente vem em crise, não está bem. E poderia estar bem e depois, lá na frente, depois de um período de manutenção, a gente retina o medicamento com calma e ficar tudo bem, né? Então, isso é... Gente, é muito, 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 muito sério, tá? Muito sério mesmo. E se você está indo, por exemplo, num psiquiatra e você está descontente, você pode procurar um outro profissional. Se você está indo num psicólogo e você está descontente, você pode buscar um outro profissional. Tiveram pessoas que comentaram aqui, ah, eu tomo medicamento. Não tem que ter vergonha de tomar medicamento, tá? A gente não tem vergonha de tomar o medicamento para dor de cabeça. Por que a gente vai ter vergonha de tomar o medicamento para as nossas emoções? Não tem, tá? Ó, Fê, vamos ter que marcar outra. Tem vários, quero mais. A Lu, a Carlinha, a Neuza, a Bete, bom, maravilhosa, que é a Luna. A Giovana falou mil vezes sim. A Jô Azevedo, quero mais. A Ana, o Cris, maravilhoso, que também é aluno. Beijo, Cris, seu lindo. A Cristiane, Solane, ó, a Fran, tem um monte de hashtag quero mais. Então, família Uau, vou me organizar para a gente fazer uma live com a doutora Fernanda no YouTube para nós podermos falar de ansiedade, de depressão. Aguarde que a gente vai ter um momento como esse. E eu quero te agradecer, Fê, do fundo do meu coração. Muito, muito, muito obrigada. Parabéns, parabéns, assim, pelo seu crescimento. Por toda a sua... Por você fazer acontecer, entrando em ação, aplicando o efeitual. Eu falo que o efeitual funciona sim. É ciência sim, mas não é mágica. Não é porque você fez a matrícula que... Então, você tem que fazer a matrícula, fazer o curso e aplicar o que você aprende que o resultado, ele acontece. Então, do fundo do meu coração, obrigada, parabéns. E assim, ó, a mensagem final que você quer deixar para quem está aqui nos assistindo e quer vir para a internet e gravar seus vídeos, mas não se sente segura ainda. Então, Gi, assim, eu te agradeço muitíssimo, porque se eu não tivesse dado esse passo a mais de fazer isso, eu acho que eu estaria na mesma ainda. Então, para quem está na dúvida se faz ou não faz, faz. É muito importante. É um primeiro passo que vai te ajudar para dar os seguintes. Então, é um passo inicial muito importante. Porque não sou técnica somente. Você vai se conhecer, você vai achar o seu propósito, você vai se conectar. E depois que você se conecta, você entende o seu propósito e o que você quer... Nossa, aí... O seu é um lindo... Nem o teto te segura, né, Gi? Como você fala. Nem o teto te segura. É isso aí. Ai, muito, 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 muito obrigada. Beijo, sua linda, gente. Corações, likes, palmas. Tudo aqui para a Fernanda maravilhosa. Beijo, fez. Eu agradeço. Beijo. Tchau, gente. Ah, gente, é lindo demais. Eu sou suspeita. Eu pago o palco dos meus alunos mesmo. A Fernanda é maravilhosa, como tantos outros alunos que estão aqui. Eu fico emocionada. E eu estou assim, ó, a todo vapor. Porque hoje, às 20 horas, horário de Brasília, nós vamos abrir as matrículas da formação efeitual. Vai ter desconto por conta dessa pandemia toda. Eu recebi milhares de mensagens pedindo desconto de eu quero fazer, de mas a situação está apertada. Se prepara. Vão ser em ordem. Tá? Se prepara. E eu vou te dizer que esse desconto vai funcionar só nas primeiras 24 horas. Então, coloca na sua agenda 20 horas ao vivo no YouTube. Eu recebi várias outras perguntas. Eu vou ler uma por uma. Vamos deixar para uma próxima oportunidade. E eu quero te dizer algo muito importante. A Fernanda falou assim para a gente. Se eu não tivesse feito o efeito UAU em fevereiro, eu não estaria gravando vídeos. Eu não estaria segura para fazer essas lives, para dizer sim para esses convites. E eu quero te convidar a ter toda essa segurança. Eu quero te convidar a aprender como você se posiciona na internet. A aprender como você é você na internet e não o personagem que você interpreta. Esse é o meu convite. Hoje, às 20 horas, se prepara. Nós vamos abrir as matrículas da formação efeitual. Eu vou fazer uma live vendendo. Porque sim, eu vou vender. Se eu vou abrir as matrículas, é uma venda. E eu vou te ensinar como é que você pode fazer uma live para também vender os seus serviços. Eu nunca fiz isso na internet antes. Fazer uma live vendendo e analisar o que é que eu estou fazendo. Então, se preparem. Porque hoje nós vamos abalar as estruturas. Eu te espero ao vivo no YouTube, às 20 horas. Tem o link na descrição desse episódio para você conseguir assistir essa live. Você que está assistindo pelo replay. Para você conseguir assistir esse conteúdo. Para saber sobre a formação efeitual hoje. Mas assim, a matrícula eu estou assistindo no replay. Já passou. Como é que eu fico sabendo? Clica no link. Deixa o seu nome e o seu e-mail. Porque quando eu abrir uma nova turma, você vai ficar sabendo. Se você estiver assistindo no replay aí para frente. Tá bom? Então, para fechar, eu quero te dizer o seguinte. Se você acredita que ir para a internet com confiança, sendo autêntico, com o método certo, vai te ajudar a alcançar outros profissionais, outras pessoas, alavancar os seus serviços, esse é o momento. Beijo. Eu te vejo ao vivo, às 20 horas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho